Maio do Kid de Abelha estrando aqui no Disque MTV na nona posição. Esse é o último clipe do Kid de Abelha. Essa música faz parte do Auto Love, que é o décimo terceiro álbum dos caras. A gente acompanhou um dia das filmagens de maio e conversou com o Kid de Abelha e com o Louis Faria, que dirigiu o clipe na Sabrina. Pois é, gostaram da minha dica aí por um dia no Disque, Marina Persson? Vamos ver então. A gente tá voltando a trabalhar com o Louis. A gente já havia feito o Grande Hotel há, sei lá, quantos anos atrás? Oito anos atrás. Oito anos atrás. Esse clipe é um clipe em que eu tô querendo explorar reflexos, transparências, sombras. O clipe, na verdade, ele representa, assim, nós três, sempre separados, mas juntos, né? Por alguma química aí meio misteriosa. E a ideia é muito em cima disso, de quadros, né? De fotos. Ele ficou inspirado, mostrou vários livros de fotografia, transparências, né? De sobreposição, muito de efeito que a gente agora não vai ter noção, mas só quando editar, que a gente aparece, desaparece, se multiplica. A gente tá mostrando um momento de solidão, mas, enfim, manipulado artificialmente. A gente se tocou, assim, que os clipes mais legais da gente, não sei se por coincidência ou não, foram os feitos, assim, ao ar livre, né? A gente tava aqui fazendo um túnel do tempo, lembrou que o primeiro álbum do Kid de Abelha, 15 anos atrás, chamava Seu Espião, de 84. Era muito legal esse álbum, eu lembro da Paula Toller já. E lembra, a banda chamava Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens. Selvagens, é. Era muito bacana. Legal, obrigada pela matéria, Marina. Da próxima vez eu trago matéria e falo. Isso, você te inverte. E você fica DJ. Ah, no seu clipe.